Félix Alexandre mora com a família há 10 anos numa casa própria no Jardins Mangueiral, em Brasília. Construída com recursos do governo federal, a casa realizou o objetivo dele, de não depender mais do pagamento de aluguel. O conjunto onde Félix Alexandre mora é uma das políticas públicas que fazem parte do chamado ciclo orçamentário do governo federal. Esse ciclo começa com o Plano Plurianual, uma lei que começa a valer no segundo ano do mandato presidencial e vai até o primeiro ano do mandato seguinte. Para cada um desses anos é aprovada primeiro uma Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e em seguida a Lei do Orçamento Anual, a LOA. Neste ano, o governo tem prazo até o final de agosto para enviar o projeto da LOA de 2023, que deve ser orientado pelas metas e prioridades definidas no projeto da LDO, já aprovado pelo Congresso Nacional em julho. O processo de elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias também começa no Poder Executivo, que envia um projeto de lei ao Congresso. Aprovada a proposta, ela irá à sanção da presidência, que poderá sancionar ou vetar pontos do texto. O Congresso pode rejeitar ou manter cada veto. No projeto da LDO são apresentadas as perspectivas para a economia do país, que permitirão calcular quanto o governo vai arrecadar e gastar no ano que vem. Assim, o governo federal estimou, para 2023, um crescimento de 2,5% do Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas movimentadas no país. A inflação medida pelo IPCA foi projetada em 3,3% para o próximo ano. Já a taxa básica de juros, definida pelo Banco Central, foi calculada em 10% para 2023. A taxa de câmbio foi calculada com o dólar valendo, em média, R$ 5,30 durante o ano que vem. O salário mínimo de 2023 foi estimado em R$ 1.294. Esse valor, que ainda vai ser definido em projeto de lei específico, tem grande efeito sobre os gastos do governo, especialmente com o pagamento de aposentados e pensionistas do INSS. A LDO apresenta também as metas fiscais do governo, com uma receita primária total de R$ 2,2 trilhões no ano que vem. A receita primária líquida, descontadas as transferências constitucionais aos estados, distrito federal e municípios, é calculada em R$ 1,8 trilhão. A despesa primária total está estimada em R$ 1,866 trilhão. Com isso, o governo espera que o déficit primário, isto é, sem contar os gastos com a dívida pública, seja de R$ 65,9 bilhões. No projeto da LDO enviado pelo Executivo, o teto de gastos do próximo ano é calculado em R$ 1,7 trilhão, valor que será corrigido na votação da Lei do Orçamento com o índice de inflação atualizado nesse momento. O teto de gastos, que tem entre suas finalidades reduzir os déficits primários e a dívida pública, estabelece que os gastos do governo de um ano para o outro sejam corrigidos apenas pela inflação do período, medida pelo IPCA. Os gastos mínimos do governo em ações e políticas públicas de saúde em 2023 serão obtidos a partir do valor mínimo previsto para 2022, de R$ 139,8 bilhões, corrigido pelo IPCA de janeiro a dezembro próximo e pela variação da população durante este ano. Além desse valor, deverão ser incluídas no orçamento as despesas com saúde custeadas com recursos de royalties e participações especiais na exploração de petróleo e gás natural. O piso de gastos com educação será calculado com a correção pelo IPCA do valor mínimo previsto para 2022, de R$ 62,6 bilhões. O novo Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, poderá destinar R$ 35 bilhões a estados e municípios, levando em conta o aumento da complementação do governo federal para 17% do valor do fundo e o crescimento estimado para o PIB. Na área de assistência social, a LDO reservou R$ 80,2 bilhões para o Benefício de Prestação Continuada, o BPC, que é pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. Na área da segurança pública, a LDO autoriza a recomposição salarial para Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal Federal e Polícias Civil e Militar e Bombeiros Militares do Distrito Federal, além do preenchimento de cargos por concursos nessas corporações.